Meu nome é Daniel, eu hoje estou à frente da pasta assistência social, sou o atual secretário de assistência. Estamos aqui à disposição do público, do povo, para poder vir até a assistência social e ser atendido e acolhido da melhor maneira possível. Eu sou formado em Direito, formei aqui na Unipac em 2005, logo que me formei fui para Belo Horizonte e lá comecei minha trajetória como advogado. Então tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas. Em 2015 retornei a Barbacena já com a ideia de voltar e começar a ficar mais próximo da minha esposa. Em 2017 eu tive a notícia de que ela estava grávida e de que nós seríamos agraciados com a benção de ser pai e mãe. A partir de então eu comecei a frequentar também alguns movimentos da igreja, fiz parte lá do EAC e posteriormente fui convidado para fazer parte do conselho da igreja. Então nesse conselho da igreja começa toda a minha trajetória com assistência social, de identificar realmente as necessidades das pessoas e passar a identificar as oportunidades, digamos assim, para que eu pudesse de uma forma ou de outra agraciá-las com algo que elas estivessem precisando. Na realidade nós sabemos que durante os quatro anos teremos muito trabalho e nós estamos buscando da melhor forma possível fazer isso com tamanho afinco e da melhor maneira possível. No meu gabinete, diuturnamente nós atendemos diversas pessoas, atendemos a várias demandas que estavam realmente de uma forma ou de outra guardadas aqui e que não tinham sido dadas soluções. E a gente está buscando agora, num primeiro momento, nessa primeira semana, realmente tentar dar uma velocidade para essas demandas. Mas a nossa ideia com relação à assistência social é muito maior do que ser tão somente assistencialista. Então esse é um primeiro movimento que a gente vem fazendo para que a coisa flua e seja de fato uma assistência que olhe para as pessoas. A nossa ideia hoje é fazer com que aquele que está lá na ponta, que talvez nunca foi olhado, nunca foi lembrado, que ele chegue aqui na assistência, seja atendido e no final ele vai sair daqui com a cabeça e com a consciência o seguinte, tudo que podia ser feito por nós foi feito. Lá na ponta, todo mundo vai poder vir aqui na assistência e aqui a gente de fato vai tornar essa secretaria, que é uma secretaria bonita, ampla, que atende os nossos irmãos, né? Para que eles estejam aqui conosco todos os dias. Então essa é a nossa visão hoje, num primeiro momento. Claro que assim, são várias as coisas que a gente poderia dizer com relação à assistência social, mas esse é o primeiro momento do que a gente entende.